Novalgina, alívio rápido da dor e controle da febre por mais tempo. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Mobilidade é seguir em frente. Para seguir em frente, o Rodolfo sempre respeita as regras de trânsito. Olha lá, viu a placa e ficou seguro. A Juliana segue em frente de bike. E mostra que, além de camisa 10, também é nota 10 em respeito. Até o Pedro e seu cachorrinho dão exemplo e seguem em frente, atravessando na faixa. Tudo isso evita acidentes que, além de tirar vidas e gerar sofrimento, utilizam recursos para os serviços de emergência. Mobilidade e segurança têm tudo a ver com sustentabilidade. Porque com sustentabilidade, a vida segue em frente. Oferecimento CCR. Melhorando sua vida com mobilidade e inovação. Um super nome está chegando da Europa. Para agitar o futebol brasileiro. Esse recurso vai brilhar. O avião já chegou e, a qualquer momento, ele pode aparecer. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. E dá para apostar em todos os esportes, jogos e competições. Você já reparou que está todo mundo vivendo na velocidade 2X? Eisenbahn, a cerveja que respeita o tempo e os detalhes, convida você a apreciar o que realmente importa, no tempo certo. Bora ativar o modo Eisen? É na velocidade 1X que a vida acontece. Aprecie com moderação. Domingo, o panamecano de canoagens Lalo chega ao verão espetacular. Os atletas vão corredeira abaixo em busca do melhor tempo. E craques como Pepe Gonçalves e Ana Sátila já estão confirmados na disputa. O torneio acontece no canal de Deodoro, mesma sede da canoagem nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Então, domingo, é adrenalina garantida, ao vivo, no verão espetacular. Teste Drive 5. Experimente de graça a Líder em 5G. É rápido, fácil e nem precisa fazer portabilidade. Cremosidade. A cremosidade que sobra, mantém. Beba com moderação. A gente já chegou? Não. O quê? A gente já chegou? Ainda não. A gente já chegou? Não. Mas está demorando demais, Shrek. Não tem filminho para a gente assistir? Nada. Vamos ver Sessão da Tarde juntos. Lá tem várias histórias. Segura essa onda. Sessão da Tarde, 50 anos. Filme para assistir junto. Em março, uma programação especial. Mês da Esquadrinha na Casa Pós-Construção. Toda linha de Esquadrinha acessórios com até 60% de desconto. E é desconto de verdade. Confira. Porta MDF de R$ 399,00 por R$ 159,90. Janela de vidro por apenas R$ 149,90. MDF branco por apenas R$ 189,90. E não para por aí. Toda linha de vasos e porcelanatos de luxo com o preço que cabem no seu bolso. Vaso monobloco de R$ 2.300,00 por apenas R$ 999,00. Porcelanato 1,20 por 1,20 gramas por apenas R$ 99,90. Olha a qualidade e o tamanho. Aproveita, corre. É só essa semana. Mucilom. Uma nutrição fortificada. Com grãos selecionados para seu bebê e nutrientes que contribuem com o desenvolvimento e auxiliam a imunidade. Nutrição fortificada por Mucilom e escolhida pelas mães. Você sabe o que é o P de PCD? Pessoa. Mas para quem acha que PCD é improdutiva, é preconceito. Para quem acha que PCD não pode se locomover, é punição. E para quem acha que PCD não deveria ser pai ou mãe, é pavoroso. Incluir a pessoa com deficiência é prioridade. Não parecia o par perfeito, mas Thaís está percebendo que não é bem assim. Você é a cara da joalheria. Você acha? Tenho certeza. Você não tem vergonha de me trair na cara dura? Não, não. Peraí, peraí. Tenho um ponto profissional. Cala a boca. Pedro! Pedro, meu Deus, que isso? Você tá maluco. Amanhã... Me desculpa. Você não merece esse cara, Thaís. O que foi que você disse? Claro! Se você der mais um passo, eu chamo a polícia. Elas por Elas. O que foi que você disse? 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 O que foi que você disse?